A liderança principal é a autoliderança, você liderar a sua própria vida. A pessoa mais difícil que você já irá liderar um dia vai ser você mesmo, na sua decisão, no seu compromisso, no seu caminhar, no seu domínio próprio, no seu obedecer a Deus, no seu arriscar, no seu conduzir outros. Então, assim, é preparo de um fundamento interno que você precisa ter com Deus, no seu caráter, na sua perspectiva de vida, na sua obediência. E, através de quem você é em Deus, você começa a liderar, você começa a tomar iniciativa, você começa a influenciar, você começa a apontar o caminho, você começa a participar na vida de pessoas. Liderança não é um cargo, liderança não é uma posição, liderança não é uma hierarquia onde você tem privilégios. Liderança é você estar junto, é você participar, é você levar, é você andar com o povo, é você ser exemplo, é você mostrar Jesus, é você servir, é você encorajar, animar, despertar, é você promover, é você pôr alguém na frente que ele saiba que você está com ele. Então, é caminhar junto a influência. O maior exemplo que temos é o exemplo de Jesus. Ele simplesmente sabia quem era, ele dependia do Espírito Santo e ele via as pessoas ao seu redor, ele via e conhecia as necessidades. Então, a gente, para ter uma liderança eficiente, nós precisamos imitar Jesus através do Espírito Santo e abrir os olhos e ter um coração para pastorear o povo em toda situação. Então, é isso, é isso que eu digo sobre liderança. Lidere você mesmo e através da sua liderança, com o seu caminhar, com a sua obediência, com os seus princípios, com o seu fundamento fortalecido dentro de você, seu caminhar com Deus, você começa a influenciar. E as pessoas começam a ser atraídas pela sua pessoa, porque através do seu caminhar e da sua autoridade espiritual que você tem no seu dia a dia, você começa a ter autoridade espiritual na vida das pessoas. E a autoridade espiritual não é posição, não é cargo. É Jesus estar, sim, com você, respaldando toda a sua vida por causa da sua obediência pessoal. Então, anima você a pôr seus olhos em Jesus, emite-o e você vai liderar de acordo com Ele. Deus abençoe. Amém. Amém.